A Paniza Móveis inaugurou mais uma loja na cidade de Amparo. Desta vez, em parceria com a Arvi, a loja traz um novo conceito em móveis planejados para áreas comerciais. Primeiramente, eu quero começar dando os parabéns para essa moça, uma baita empreendedora que eu sou fã. Todos os nossos produtos, os nossos móveis são todos Paniza. E como sempre, uma grande parceira da PTV. E é com muita alegria que a gente registra essa loja nova, que ficou linda. Nós atuamos durante 38 anos só com móveis para o escritório. E agora nós queremos trazer a público que nós estamos também trabalhando com residência. Então agora a Paniza vai oferecer tudo para vocês. De acordo com a sua personalidade, nós temos aqui também projetistas capacitados para fazer para você um projeto dentro do seu perfil. Nosso trabalho começou, assim, não foi de ontem para hoje, Bânia, que nós criamos essa loja. Já faz um ano e meio que nós estamos construindo esse sonho. Então nesse um ano e meio nós viemos preparando a equipe, que vai atender a população. Isso é importante. Agora fala por que a Arve, já que com 38 anos de experiência, você tem tantos parceiros, tantos fornecedores. E por que a Arve? Ela tem um diferencial no mercado. Falava-se muito nesses projetos sociais, né, Bânia? Ambientais. Então agora nós estamos entrando mais na sustentabilidade, no projeto ambiental. Eu acho importante as empresas hoje, elas também pensarem muito nisso. Porque eu acho que nós temos que deixar, né, um mundo, nós temos que deixar um futuro para os nossos filhos, nossas crianças. É importante. Conta para a gente, com toda essa beleza aqui, e os preços são bons? Pode vir que tem preço para todo bolso aqui? Esse é mais um diferencial. Porque nós pesquisamos muito, nós conhecemos o mercado de planejados. Então assim, eu posso garantir para você que o seu projeto aqui vai ficar bonito e barato. Para começar, a marca Arve surgiu quando meu filho tinha dois ou três aninhos e ele enxergava as árvores, ele dizia, olha aquela Arve que bonita. Anos depois, quando nós fomos escolher a marca da empresa, optamos pela Arve, até pela nossa cultura de preservação de meio ambiente, pela cultura, preocupação com a natureza. E aí, Arve, árvore, madeira, móveis, assim, desde 2006, nós temos a ISO 9001, que é a ISO da qualidade, a ISO 14001, que é a ISO da preservação ambiental. Mesmo assim, desde 2001, quando a empresa foi fundada, nós sempre tivemos a visão ambiental. A visão de fazer mais com menos, a visão de não desperdiçar, desde água, energia elétrica, embalagens, uma ideia de reaproveitar tudo. Nós temos uma fábrica com quase 5 mil metros quadrados, temos tecnologia, temos uma linha que tem a ideia da empresa, que é quase toda italiana. Temos uma segunda linha de produção agora, que tem equipamentos, 70% de equipamentos alemães. Então, nós temos condições, assim, de ter produtividade para ter esse alto custo-benefício. Temos um acabamento excelente, comparável às melhores marcas de imobiliário que tem no mercado. E desde 2001, nós produzimos móveis para escritório. A partir de 2010, entramos com essa nova ideia de móveis planejados para escritórios e ambientes comerciais. Então, nós resolvemos todas as necessidades de uma empresa. Nós podemos mobiliar uma loja para um shopping center, podemos um salão de beleza, podemos mobiliar uma estética, uma clínica, um consultório de psicologia, uma grande empresa, desde o operativo até o diretivo. E é uma parceria que já deu certo, viu, gente? Pode vir para cá conhecer, porque a loja está linda, vale a pena. Vocês vão se surpreender. Obrigado. O que você achou da loja? Linda, um espetáculo. É a vizinha que eu queria. Tudo planejado, maravilhoso. Pércio, como é que você está vendo a loja? Ele é fanzazo da FTV junto com a esposa. Cliente dele já? Há muitos anos. Há muitos, muitos, muitos anos. Sempre gostei das coisas dele. Uma loja estava faltando esse tipo para a cidade, né? Para quem está montando as coisas, ótimo. Aquele que vai encontrar tudo. Gostou, Graninha? Quem ganhou fomos nós aqui nessa cidade, né? Eu acho que eles merecem o nosso respeito, o nosso aplauso. O que o senhor achou aqui da nova loja Arvi Paniza? Maravilhosa. A Paniza, ele tem sempre bom gosto, né? O Adriano, conheço ele já desde 72 que eu estou aqui. Ele é uma pessoa dinâmica. Seu Adriano, esposo da Silvana, está curtindo, sorrisando o rosto porque a loja está linda, né? Olha, graças a Deus, está muito bonito assim. Nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho que os nossos colaboradores prestaram. Esperamos que todos gostem, né? Nós nos unimos a um fabricante, a um fornecedor bastante renomado no Rio Grande do Sul. Atua no ramo moveleiro já há vários anos, não é? Parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter nos prestigiado. Rodrigo, o que você achou da loja estar aqui com a noiva, curtindo os ambientes, né? Muito bonita, muito bem montada, né, Vânia? Nossa, gostei. Nossa, linda, os móveis, muito bonita, moderna. Você como mulher, gostou do layout da loja? Bem bonita, tá? É. Tá bem legal mesmo. Dá vontade de comprar alguma coisa já? Ah, dá, sim. Quero agradecer a presença de todos, todos vocês. Agradecer àqueles nossos colaboradores que incansavelmente trabalharam durante o período, durante pelo menos uns 30 dias, para que nós pudéssemos ter essa loja com essa realização. Como a Arbi é uma empresa sustentável, então faz parte dessa marca a gente influenciar as pessoas, né? E para isso nós vamos hoje plantar uma árvore para incentivar todos vocês que vão sair daqui levando uma mudinha. Na verdade, ela é uma mudinha pequena que vai se tornar uma grande árvore.